A Luciana tocou numa questão, que eu faço questão de trazer números aqui para nós. Quando ela falou da produção de grãos de soja em Mato Grosso. O Estado deixa de arrecadar 10 bilhões de reais por ano com isenção de impostos para a nossa grande produção. Vocês sabem o que isso significa? Cinco orçamentos da saúde do Estado, que é de 2 bilhões e uns quebrados. E eu estou falando de isenção de impostos estaduais. Se a gente considerar a lei Candir, que é uma lei federal, que isenta toda a produção exportada de qualquer tipo de tributo, o Estado de Mato Grosso perde mais 20 bilhões de reais. Então nós teríamos quase outro orçamento público no nosso Estado, se não existissem essas renúncias fiscais. Porque o orçamento de Mato Grosso este ano chega a casa dos 40 bilhões. Vocês já imaginaram 30 bilhões a mais, o que poderia ser feito? E o orçamento da saúde deve este ano chegar a 2,3, 2,4 bilhões ano? De toda a saúde do Estado? Dá ou não dá para fazer saúde mental com isso? Dá com segurança. Dá para a gente ser exemplo para o mundo de organização de um sistema de saúde. Várzea Grande iria para, sabe, percorrer um planeta para falar sobre a qualidade do seu sistema de saúde, da atenção à saúde mental da sua população.